Ei, Manete Kim, como é que você tá, meu filho? Manete Kim, e como é que tá, como é que tá a minha menina, hein? Dani mesmo tá bem, meu filho? Você não ligou mais pra mim, só dizendo como é que tá a situação dela, se ela tá, se você levou ela pro hospital, se deixou ela em casa, se deixou ela com o doutor Paulo, eu tô ligando pra lá, não tô conseguindo. Então, diga aí, meu filho, pra você me dizer aí como é que tá a situação dela, meu filho. Qualquer coisa que precisar aí, você me diga aí, que a assistência que nós puder dar, nós faz, viu, meu filho? É. Ajuda a gente aí, minha menininha. Vovô, já já eu chego em casa, viu? Já já eu chego aí, mas olha, fique calmo, não se preocupe não, viu? Agora ela tá bem, viu? Já já eu chego aí pra dizer ao senhor, ela tá bem. Outra coisa que eu ia dizer ao senhor, recebi aqui vídeos de que tão passando o seu vídeo na praça de João Pessoa. Tá passando lá na praça de João Pessoa, seu vídeo. E só queria deixar o senhor informado, chegar a assinamento do senhor aí. Só não se preocupe não, porque são vídeos que tá rolando lá. Tá de boa, viu? Ô, manatequim, isso é esse cara safado desse falsino, manatequim, que tá tirando essa onda, eu vou pegar esse filho de rapariga. Ele já tá botando aí, e João Pessoa, né? Após, eu vou pegar esse filho de rapariga, eu vou quebrar com o focinho dele, eu pego ele debaixo da saia da mãe dele e quebro ele todinho de cacete. Não tem quem parte eu quebrar aquele filho de rapariga. Não tem quem parte. Só se Deus não quiser. Mas se Deus me deixar vivo, eu quebro esse filho de rapariga. Ele tá botando o meu filme em tudo quanto é lugar por aí, né? Já me ligaram também, dizendo isso também. Eu vou quebrar esse falsino, vou pegar ele debaixo da saia da mãe dele e quebro ele. Eu arranco os dentes dele com o alicate que eu tenho aqui. Aquele filho de rapariga. Se o senhor quiser, a gente pode ir lá. Separa em mil contas aí de gasolina, viu? Milzinho, que a gente vai lá. Fica assim não, nervoso não, que a gente vai lá. Viu? Separa em mil e dois e quinhentos de comida na estrada. Aí eu levo o senhor lá. Se o senhor quiser, se o senhor não quiser, o senhor se lasque. Eu só digo isso. Olha, eu pego esse dinheiro todinho. Era melhor ficar com a tua mãe. Isso? Era melhor ficar com a tua mãe. Era. Botava, pegava quinhentos contos, dava com a tua mãe. Ela passava o mês todinho me dando a tua mãe. Vai te lascar, rapaz. Dois mil e quinhentos e mais mil contos. Três mil e quinhentos contos para ir ali. Onde o dano dele está morando? Na Inglaterra? Vai te lascar, filho de rapariga. Quer me roubar? Vai roubar o cão. Tá, calma, vovô. Precisa disso tudo, não. Precisa disso tudo, não. Deixa de brabeza. Pronto, separa aí uma roupinha. Um short, uma cueca, uma chinela só. E a gente vai lá. Cedinho eu passo aí para buscar o senhor. Não quero ver o senhor mais estressado com essa situação, não. Viu? Se aperreio, não. Diga, velho, que a gente volta logo. Vai lá e resolve essa situação e volta. Viu? Mas separe isso, o senhor pode deixar pelo menos mil e quinhentos contos aí. Tá bom. Viu? Amanhã eu passo aí cedinho para a gente ir. Nem se aperreio. Vai eu, senhor, tranquilo. Sem estresse. Que eu não quero o senhor passando por essa situação mais não, velho. Vai. Boa noite. Durma logo cedo aí, porque cedinho eu passo aí. Tá bom, mas amanhã eu tenho que pegar esse filho de rapariga, tem que dar um cacete nele para ele aprender a respeitar, aprender a saber quem é a luz do som. Esse filho de rapariga, esse cabra safado, pegando o meu filme, botando dentro da televisão do povo, botando a filmagem dentro de João Pessoa, dentro de tudo quanto é lugar aí, eu pego esse safado, ele vai aprender a me respeitar. Esse nozinho do safado, esse cachorro, eu pego ele amanhã. Esse filho de rapariga. Não. Calma, vovô. Vai descansar, vá. Fique falando nisso, mas não, amanhã a gente vai lá. Eu vou deixar não, tá? O senhor está já estressado com essa situação aí. Já aconteceu o que aconteceu, esse negócio aí com o Dani Mel. O senhor... Vai, é bom que a gente dá um mergulho de maio, senhor. Nu. Isso aí? Eu vou ver se eu levo o senhor também para Tambaba, para o senhor relaxar. Dar um mergulho nu é bom demais, velho. Eu, senhor pelado, se abraça. Vai te lascar, mané, texinha. Eu quero negócio de estar nu com tu, rapaz. Eu quero negócio de safadeza. Vai pra merda, cabra safado. Te lasca pra lá. Não, 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 não liga mais pra mim, não. Isso? Vai te lascar pra lá. Isso? Cabra safado.